E o repórter nos bairros esteve na rua Belo Horizonte, em Meaípe. O problema é um vazamento de esgoto. Veja só. O repórter nos bairros de hoje está em Meaípe, nesse cenário paradisíaco. Verão, muito calor, bom para aproveitar o mar, mas se tem uma coisa que não combina em nada com esse cenário aqui, eu vou pedir para o Maurício mostrar, é aquele esgoto ali correndo a céu aberto, aqui na rua Belo Horizonte. Olha só, esse aí, de acordo com os moradores aqui, era uma antiga tubulação que caía em água pluvial, mas alguns moradores foram ligando algumas redes irregulares e há cerca de 30 dias o cano estourou. E aí essa rua Belo Horizonte aqui está desse jeito. O Vinícius está aqui ao meu lado, ele é presidente aqui da Associação de Moradores de Meaípe e já reclamou várias vezes desse problema, né Vinícius? É isso mesmo, inclusive já tivemos outra oportunidade com a TV Guarapari, que vem sempre nos auxiliando nisso. E gente, é um absurdo, né? A gente tem um mês que a gente está solicitando, a prefeitura ficou de vir, já mandou aqui o pessoal que ficou de começar a obra, e aí a pessoa encarregada me falou que teve que fazer uma coisa, uma ou outra emergência. Mas eu acho que não existe nenhuma emergência maior do que a gente apresentar isso para um turista que vem de fora, vem nos apreciar, a gente tem essa natureza aqui bacana, nossos restaurantes, um lugar paradisíaco, e ele ao adentrar aqui vê uma situação desse porte que já vinha há um mês. E a gente está aí num feriadão, a gente está recebendo turistas, e só no momento que a gente está gravando aqui, várias pessoas estão passando por aqui, e não é bonito essa rua aqui em frente a esse paraíso lindo ficar desse jeito. E você falou que isso aqui não é de responsabilidade da Cezan e sim da prefeitura. Não, não é, porque isso é uma rede muito antiga que tinha aqui, é igual eu estou falando, era uma rede pluvial que acabou algumas casas ligando. Então não é de responsabilidade da Cezan, eles vêm nos auxiliando até para sugar isso aqui constantemente, mas não ajuda, onde é que o cano quebra é bem curto, então puxa um dia e no outro já está desse jeito. Então mais uma vez a gente vai pedir aqui no Repórter nos Bairros para que a prefeitura venha e traga uma solução para esse esgoto que está correndo a céu aberto aqui na rua Belo Horizonte. Esse foi o Repórter nos Bairros em Miaípe, se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação, liga para lá que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema.